Certo aí? Já botou aí, irmão? Amados, enquanto houver nesse Brasil uma lei que eu vou dizer exatamente onde está. Artigo 5º, inciso 6º ao 8º da Constituição Brasileira, que diz que todo cidadão e cidadã brasileiro que vive no país laico tem todo o direito de expressar sua fé. Pregar a sua religião. Goste quem gostar, odeie quem odiar. Então, para os xiliqueiros, continue dando xilique, viu? Continue mimizando. Porque, ó, naquele grande dia, todos nós ficamos diante do justo tribunal de Cristo. Aí eu quero ver, as pessoas terem a oportunidade de botar o fundo de ouvido. Quando as pessoas estiverem sendo julgadas pelos seus pecados diante de Deus, diante de Cristo, eu quero ver vocês chamarem Deus de homofóbico, de discurso, de ódio e dessas coisas que vocês chamam por aí. Até então, vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me aguentar. Porque enquanto eu tiver saúde, sabedoria, coragem, discernimento e ousadia para pregar o Evangelho, Irmão, você é cuidado com o seu coração, o coração é de carne, é músico, cuidado com todo esse ódio, todo esse ódio. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, disse que até 2045, 50% da humanidade desenvolverá doenças cardíacas por causa de um fator psicossomático. Adivinha o que é isso? Pessoas que odeiam, pessoas que guardam mágoa, principalmente que nós que professamos nossa fé. Cuidado para não ganhar de brinde, na velhice, com a doença do coração. Eu vou estar aqui ainda para orar por vocês. Amém. Que Deus abençoe a todos, inclusive aqueles que rejeitaram a mensagem. A Deus não rejeito não. Que Deus. Você não fala de merda não, viu? Aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Amém. Você quer ser respeitado, eu não quero? Você me ofendeu. Não fale. Você me ofendeu. Você me chamou de quê? Você me ofendeu. Calo não. Você é mulher para fazer eu calar? E você é homem para me falar? Você é atrevido, homem. Eu me mandei você calar? Eu estou pregando. Eu quero que o respeito não há respeito da pessoa. Atrevido. Você só não pode me bater, né? E você que não pode. E aí? Eu não conheço a minha intenção. Ai, o homem de Deus é eu. Eu não conheço a minha intenção. O homem de Deus é eu. Deus, você é ofendido. Bata de ser homem. Não. Você tem que conhecer Deus? Não. Você tem que conhecer Deus? Isso é agressão, viu? Isso é agressão. Isso é agressão. Isso que você está falando aqui não está saindo da palavra de Deus. Por quê? Você não pagueu uma tristeza. Por favor, homem. Por favor, homem. Não toque, não toque, não toque. Não toque. Você não é satanás. Não toque. A parede do privado é mesmo. Eu fico o que eu quiser. Eu fico o que eu quiser. Amém, irmão. Amém. 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 Tamo junto sempre. Amém. Eu tenho. Amém. 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 Obrigado.